A CIDADE DE MÉXICO Você pode visitar muitos lugares novos e maravilhosos que a nossa capital tem para os estrangeiros. Mas, se você já conheceu o trânsito, comeu muitos tacos, experimentou pozole, mole, enchiladas, pambassos, atole e tamales. Bebeu o suficiente tequila e mezcal acompanhado do mariachi. E assistiu o suficiente da Frida Kahlo. Esqueça uns dias da Cidade de México e visite o belo estado de San Luis Potosí. Situado a 419 quilômetros da capital, aproximadamente 5 horas em alto ou 30 minutos em boa. San Luis é, sem dúvida, um dos estados que tem uma mistura de herança colonial com naturaleza que será de seu agrado. Lá, você poderá visitar um dos novos museus do México, o Museu de Leonora Carrington, que está dentro do Centro das Artes de San Luis Potosí Centenário. O museu foi inaugurado o mês passado, em 22 de março de 2018, e o primeiro museu dedicado à obra de artista de origem inglesa naturalizada mexicana. Ela foi uma das figuras do movimento surrealista e uma das artistas mais importantes do México do século XX. A coleção do museu tem esculturas, rodas, esboços e objetos pessoais da artista. O museu tem exposições permanentes e temporárias. Uma biblioteca, uma sala audiovisual, loja e café. O endereço do museu é Calzada de Guadalupe 705, no bairro Julián Carrillo, na capital do estado, San Luis Potosí. O museu está aberto de segunda a domingo, de 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. O preço do bilhete é R$ 9. O museu ocupa o terreno da velha penitenciária Potosina, com uma superfície de 2.500 metros quadrados. Quatro edifícios, um pátio central decorado com esculturas. O investimento do projeto foi de R$ 95 milhões, sem tomar em conta o valor das obras da arte, que foram doadas pelo filho de Leonora Carrington, Pablo Weiss. A vida de Leonora Carrington tinha muitos acontecimentos fortes antes dos 25 anos. Ela se reveleu contra as tradições da sua família. Trocou de país aos 20 anos. Ela teve um amorio com o artista Max Ernst e uma permanência no hospital mental apenas para escapar de aí a um exílio para o México, escapando da Europa da Segunda Guerra Mundial aos 25 anos. Ela encontrou no México um país cheio de magia e maravilhas, onde foi possível formar uma família e fazer amistade com artistas e doar ao mundo obras de arte, como pinturas, cuentos e esculturas de uma beleza única. UNICA 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 Legenda por Sônia Ruberti